Ah, o que é isso quando eu vejo que as pessoas dizem, ah, essa podia ser ela, essa podia ser ela? Eu digo, peraí isso, caramba, eu não acredito nisso, eu acho que ninguém é insubstituível, já vivi isso várias vezes, não só na arte, como na política, no futebol, assim, eu trabalho numa companhia, na Rede Globo de televisão, que também é uma companhia grande, para que atores falecirem durante a novela, e a novela continuar. É uma piada, eu gostei com a testação, mas parece que o Sérgio Cardoso falava muito isso, quer dizer, eu agradeço imenso também, sem adorar, mas eu fico muito feliz, eu acho que sim, eu sou uma das grandes boas ideias para fazer a justiça, não acontece por aí, ah, meu Deus, será que eu consigo, será que eu consigo, mas agora eu acho que sim, acho que é muito legal, e eu acho que a Sarah tem cacique também, porque ela já fez, puxa, eu gostava da obra, ela é uma paica, doutora, ela é mais experiente que eu, muito mais jovem, ela é mais experiente que eu, em teatro musical, acho que ela é uma diva também, também, você gostou? E eu não podia estar mais honrada, né, eu, antes disso, eu sou fã desses dois, foi um aprendizado, tem sido a cada dia, acompanhar como que eles trabalham, né, como que a Marisa construiu essa notícia, está ali de perto, dizendo, né, é uma paixão nacional, eu fico lá, né, assistindo de perto toda essa evolução, que vocês acabam só recebendo o presente, e tudo pronto, mas ver como, entender o porquê que ela é a paixão nacional, e porquê que ela é tão perfeita para estar nesse papel, então, eu fico, assim, apavorada, não sei se é uma grande responsabilidade, mas muito feliz, porque esse personagem é um presente, é, toda a equipe, é, me dá um super apoio, então, é isso, é honra, é felicidade, eu não podia estar mais se gostar agora, nesse momento. Falei, fãs, fãs.